Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de canal E dessa vez eu estou aí com EAFC De novo né cara, é top gravar EAFC Tô gravando bastantinho EAFC Free Fire também Ontem eu postei um vídeo de RealSuckerChamps Então tá tranquilinho Aí aqui eu vou, eu vou, como eu não tenho joias para fazer uma troca E eu quero fazer uma troca, eu vou usar uma mágica Fazer uma mágica Mágica Fiz aqui a minha mágica E agora, bora né, fazer essa troca Olha a cartinha que pode vir Pode vir o Courtois, pode vir o Pelé Meu Ai nossa, que estelho seu Vem Pelé, vem Pelé Vem Pelé, vem Pelé Fazer aquele bug lá né Ô Pelé é quatro de perna Rui Meu Meu Mas daí eu não dava para ele nem que a China pagasse 400 bilhões de dólares Nem que qualquer pessoa do mundo pagasse 400 bilhões de dólares Tá No terceiro brilho Vem ídolo, vem ídolo Vem ídolo, vem ídolo Vou ficar duas horas aqui, mas vai né Vem ídolo, vem ídolo Vem ídolo, vem ídolo Vem ídolo, vem ídolo Vem ídolo, craque Vem ídolo, craque Vem ídolo, craque Vem ídolo, craque Vem Pelé, vem Pelé Vem Pelé, vem Pelé Vai brasileiro, brasileiro Inglês Goleiro Do Newcastle Poupe, poupe, poupe Ah galera, graças No último vídeo eu não consegui fazer essa troca porque eu já tinha feito uma né Mas agora eu posso É de 95 a 101 né E bora lá né Fazer essa troca Tomara que venha craque Vem Opa, opa Hum, não sei Não sei É sério Quem será que vale mais? Quem será que desses daqui vale mais? Eu acho que é o Dempsey ou o Otamendi Vou ver aqui no mercado, já vou Caraca, 15 milhões É 15 milhões, top, top Pô, aí você me quebra né? É o mesmo preço Será que o outro cara custa mais? Ó, é esse daqui Até posso dizer que venda um pouquinho Um pouquinho mais Então eu vou pegar o Dimarcos 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 Bora Tá, vamos Aqui Cheguei aqui Cheguei aqui Agora, bora né Aqui Pegar Confirmar Beleza Confirmar Seu escudo Ó, peguei o Dempsey Tudo bem também né Não é muita diferença de preço Tá, mas Tudo bem Mas assim mesmo Bora Ai, que maravilha Já vendeu o Dempsey Graças Então eu acho que Vamos jogar uma partida Cai aí de novo com o Rio Que de novo? Com o Riquelme L.N O ataque dele O meio campo dele É no 27 Defesa 98 Mas ainda assim Eu acho que Eu vou ganhar Meu time É superior Ao dele Se não pensarmos assim Nunca seremos o melhor Nossa Nossa Pô, o time do cara É bem construído Bem bom Mas o meio é mais defensivo Do que ofensivo Também né Eu uso o segundo atacante Ou posso usar 4-3-3 Com tensão né Daí eu acho que é É Não Segundo atacante Sei lá Algumas coisas assim Daí vai ver É de Volante Segundo atacante né Tá aqui Passa pro Carlos Alberto Carlos Alberto O Rodrigo O Rodrigo pro Benzema Benzema devolve pro Rodrigo Rodrigo devolve pro Benzema Benzema Pira e bola pro Rodrigo Rodrigo Passou pro Benzema Gola Nossa senhora Que jogadinha Dessa dupla Essa dupla Tá incrível 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 Pô, essa dupla Tá muito boa Muito, muito, muito boa Cara humilde Também vou mandar um joinha Já que eu não tenho aquele emoji lá Que ele mandou Sou pobre Né Tá Ai Bugou aqui a minha zaga Não tinha Pô Que droga Mamar da Siviri Bora Pro segundo Tempo Tá Henrique Passa aí Pô Chaca Chaca Pô Rodrigo Rodrigo Oi Meu Deus Babara aqui Pô Henrique Bolinha Ô Ô Ô Parou né Parou né Tá Aqui Pô Olha o passe Cara Olha esse passe Que os caras dão Não Não sabe fazer um passe Meu Hum Agora o meu cara Pensei que ele ia tomar vermelho Ainda bem que isso ia tomar amarelo Sacanagem Tá bom né Falta ali Eu acho difícil o cara querer chutar direto É Eu penso Tá Ele fez o que que eu pensei que ia fazer Vai Vai Pega na corrida Ai Vai Vai Benzema Vai Benzema Vai Benzema Vai Benzema Vai Benzema Passa pro Rodrigo Rodrigo Meu pai amado Cês viram o que que ele fez Que Que Ai A bola ainda sobrou pro meu bar Que que não fez nada Meu Deus do céu Cara Marquise pro Rodrigo Tava impedindo Olha esse Rodrigo Cara Que que ele Como é que ele faz isso Como é que Sendo que eu nem dei o comando Pra ele fazer isso Entendeu Pô Muita Muita Brincada Boa Barak Boa Barak Boa Barak Boa Barak Oh 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 Ai Tô lascado Tomei Tomei gol Tomei gol Agora Boa 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 Carlos Alberto Pô Ele fez uma coisa boa Daí do nada Pum Zoou tudo ali Tá Boa hein Conseguiu passar Se conseguir passar no meio É É lucro Ah não Oh Isso não é pênalti Isso não é pênalti Juiz Oh Juiz 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 Meu Deus Juiz Boa Carlos Alberto Só elogiar Que o cara vai lá E faz isso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Boa Gabriel Boa Gabriel Vai me zimar Pega me zimar Pega me zimar Ele vai dar um chutão Só Tá Tá Se chegar lá Ah Juiz Pelo amor de Deus Juiz Juiz Ladrão Seu lugar é na prisão Ué Não é por isso E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E falou